Gente, eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a doutora Ellen Cunha, ela é pediatra e nós vamos falar sobre o que hoje? Fala-se de pediatra, a gente lembra de quem? Das crianças, dos nossos bebês, né? Vamos falar mais dos bebezinhos hoje. Gente, primeiro quando a criança nasce, as vacinas, as vacinas têm que estar em ordem sempre, seguindo bonitinho, né? As vacinas na carteirinha e depois também tem todos os outros cuidados. Como eu já passei muito tempo por isso, já faz 40 anos, então a gente não esquece tudo, mas tem umas coisinhas que a gente esquece. Ou muitas outras coisas na área infantil, tem também, né? Porque tudo mudou, mudou tanta coisa, né? Tudo bem contigo, minha linda? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo com você e com vocês em casa. É sempre muito gostoso vir aqui conversar com você, principalmente de um assunto que eu gosto tanto, que é pediatria e criança, exatamente. Doutora, qual que é a primeira vacina quando a criança nasce? Então, quando o bebezinho nasce, ainda no hospital, ele tem que fazer a vacina da hepatite B. Então, geralmente nos primeiros dias, ele já sai com essa vacina. Após isso, no primeiro mês de vida, o bebê tem que fazer a vacina da BCG, que é aquela que antigamente a gente achava que tinha que ficar a manchinha no braço. Ah, tinha que ficar feridinha, que tinha que dar febre. Exatamente, mas que hoje em dia nós já sabemos que não é mais assim. Então, antigamente, é bem recente essa mudança. É até a gente perguntar, então. Eu até então pensava que dava feridinha e dava febre. Não, hoje nós sabemos que se você toma a vacininha e você não tem reação local, não fica feridinha, não tem problema, não precisa ser repetida. Antigamente, tinha que ser repetido. Tinha que fazer isso. Isso. Sinal que fez efeito. Exatamente. E a criança dele chorar. É assim, essa vacina, que é a da BCG, ela é feita no primeiro mês de vida, ou quando o bebê consegue um peso ideal lá. Então, essa geralmente é feita no posto de saúde, a mãe vai lá e marca. Então, as primeiras duas são essas. E a carteirinha tem que estar em dia, né? Sempre, né? Com certeza absoluta. Eu sou suspeita a falar. Sou fã de vacinas, tá? Nós temos hoje no Brasil o Programa Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde, do SUS. Ele é um programa muito completo. Ele abrange as principais doenças no primeiro ano de vida. E ele é um programa modelo no mundo todo. São poucos os países que vacinam pela saúde pública, tanto quanto o Brasil. Então, é modelo. Nós temos algumas vacinas no privado, que são super importantes. Algumas que eu indico, temos. Mas o calendário básico de vacina para as crianças no Brasil é maravilhoso. E tem nos pastos, né? Tem, tem nos postos. Tem tudo hoje nos postos? Todas, todas. Geralmente, tem momentos, alguns momentos, algumas faltam. Mas tem. Logo é reposto, logo tem. O que é mais importante é você se informar no seu postinho de saúde. O posto mais próximo da sua casa. Geralmente, são bem organizados. Então, tem os dias certinho para ir lá e tomar a vacina. A própria enfermeira do posto ou o médico pode orientar olhando na carteirinha do bebê. É muito bacana. É muito bacana mesmo. E vacina, ela salva muitas vidas. Hoje, nós temos doenças que foram erradicadas na pediatria por conta das vacinas. Isso é incrível. Poliomielite, por exemplo? Poliomielite. Eu sou da época de pediatra que eu nunca vi, estudei, mas eu nunca vi uma doença como a poliomielite. Porque o Zé Gotinha realmente faz efeito. Faz efeito. E é uma gracinha, né? As crianças são apaixonadas por ele, né? Exato. Não, eles devem gostar porque não é uma picadinha, uma gotinha, né? Pois é. Uma é injetável, mas as outras são gotinhas. A outra é gotinha. Exatamente. E não sofre. Quando chega a hora de levar as crianças para a vacina, os pais ficam ali com o coraçãozinho na mão. Mas também vocês já viram vídeos que chora o pai e chora a criança junto, né? Vira um desespero. Você já viu esses vídeos? Sim, na vida real também. Então, né? Meus pais não gostam de ver os filhos sofrerem. Bom, eu anotei várias questões para conversar com a doutora L, para não esquecer de nada. Como deve ser o banho do bebê no inverno? E se deve tomar banho todos os dias? Então, vamos lá. O banho, principalmente no Brasil, é meio que cultural, né? Nós sabemos, o brasileiro gosta de tomar banho. Tanto pela nossa cultura, quanto pelo nosso clima. Nós temos um clima que é extremamente propício de se tomar banho. Um clima geralmente quente. Ok. No inverno, porém, nós temos um tempo que ele tende a ser mais frio e mais seco. E as crianças, de modo geral, tendem a ter uma pele que é mais fina que a pele de um adulto. Então, é uma pele que ela ainda... Por exemplo, um bebê quando nasce, ele ainda tem uma pele que é uma camada, uma barreira, que não tem toda a proteção. Então, o que você pensa? Quanto mais você dá banho em um bebê, pior para a proteção dessa pele. Resseca a pele do bebê, resseca a pele, você pode lesionar a própria pele do bebê, por ser mais fina, mais delicada, ainda não está completamente desenvolvida, também está sujeita a isso. Então, o banho, ele é um momento muito delicado, principalmente para um bebê e principalmente no inverno. O que eu costumo orientar sempre as minhas famílias? O banho, ele deve ser dado, sim, com os cuidados, mas deve ser levado em conta as necessidades do bebê. Eu tenho o bebê que é mais calorento, eu tenho o bebê que é menos e não tem problema, nós vamos adaptar. Geralmente, em via de regra, um banho por dia, certo? Sempre em temperatura mais morninha, até 37 graus. Então, sempre põe na banheira, faz um teste, eu falo para as mães, para os pais. Teste sim, eu estou ante braço. Teste antes, exatamente. Coloca o bebê devagarzinho, primeiro pelos pés, até molhar o corpinho, não precisa pôr o bebê de uma vez, tá? E no frio, o local é super importante, então, fechar as janelas, se quiser usar um aquecedor no ambiente, pode usar, não tem problema nenhum. Banhos que não sejam extremamente prolongados, então não vai deixar o bebê muito tempo. Um banho rápido. Lápido, exatamente. E eu também oriento, às vezes, ir fazendo o banho por partes. Então, molha a perninha, depois molha o bumbum, molha a barriguinha, por fim, molha a cabeça, lava, seca tudo e acabou. Para não ter que molhar tudo de uma vez. No meu tempo já era assim, viu? Há muitos anos atrás, era bem assim. A cabecinha era o último a ser lavado. Olha só como é que eu fazia. Eu lavava o corpinho, tirava, enrolava na toalha e depois o bebê, mais ou menos assim, eu lavava o cabelinho. Pronto. Não molhou a cabeça, que é um local onde o bebê perde calor, manteve quentinha, tem a orelha e conseguiu dar o banho. E daí você seca bem rapidinho. Exato. E a corrente de vento, que a gente sempre fala? Outra dica super bacana, principalmente na hora do banho. Então, fecha todo o ambiente. Imagina se tiver alguma coisa ligada, né? Quentinho. Um aquecedor. Perfeito. Se precisa dar dois banhos por dia, outra coisa que eu oriento. Que um banho seja rápido. Então, geralmente lava a parte íntima. Não precisa esfregar o corpo todo. Terminou, seca e veste a roupa. Pra não se prolongar muito. Mas, via de regra, um banho por dia, tomando cuidado com o ambiente e com o horário. Então, não vamos deixar pra dar banho no bebê nos extremos do dia, que é mais frio. Diz que é bom manter um horário tipo 17 horas, 18 horas, por aí pro banho do bebê, né? Sim. Tem muitas pessoas que dão as 11 horas, 10 horas da manhã. Mas eu tinha por costume o horário do banho, 17 horas. Depois mamava, dormia soninho, depois acordava, mamava de novo, depois dormia e acordava de madrugada. Exato. Porque essa questão de ter um horário pro banho, ela geralmente vai entrar naquele momento que nós falamos, que é a higiene do sono. Porque não são todas as crianças, Tamires. Eu tenho crianças que ficam mais agitadas quando tomam banho. Mas a maioria dos bebês tendem a se acalmar. Principalmente quando é um banho bem relaxante, bem calmo, com pouca luz. A mãe coloca uma musiquinha mais tranquila. E é um momento maravilhoso de vínculo mesmo. Então, o horário, não precisa ser um horário fixo. Mas eu também oriento que faça no fim do dia. Porque a gente já vai acalmando o bebê, ele já vai conseguindo fazer aquela higiene pré-sono. Pra ele conseguir iniciar uma noite de sono tranquila. É válido. Porque o bebê gosta de rotina. Isso é muito bacana. É bem isso mesmo. O bebê gosta de rotina. Daí chega uma época que entra na banheira pra tirar. É difícil. É. Começa a brincar, né? Nossa. Daí é difícil. É uma choradeira, né? Banho embaixo do chuveiro, no colo da mãe ou no colo do pai. O que você acha? Amo. Sou super a favor, tá? Lá na minha casa, por exemplo, a banheira foi usada... Poucas vezes. Pouquíssimas vezes. Poucas vezes o banho é no chuveiro com a gente, tá? Hoje nós já sabemos que o banho no chuveiro, ele é um momento maravilhoso. É um contato muito com as coisas. É um contato mágico, exatamente. É um momento de entrega, tanto da família quanto do bebê. É um evento, certo? Não existe contraindicação. Então... E não existe idade certa, tá? Como que eu doso isso no meu dia a dia? Pela vontade da família e pela confiança que a família tem. Então, se eu tenho um pai e uma mãe que me fala que tem medo, que tem vontade, mas que tá com medo ainda. Ainda acho que meu bebê tá pequenininho. Ou ainda tenho medo de segurar ele embaixo do chuveiro. Então, eu sinto a segurança da família. E vamos trabalhando isso dia a dia pra que a gente consiga. Então, não existe contraindicação. Desde o primeiro mês, se quiser dar banho no chuveiro, pode dar banho no chuveiro. Testa a água, deixa o contato com o pai ou com a mãe, sem problema nenhum. Aí eu tenho muitos pais que falam, ah, mas eu tenho medo dele escorregar. Mas isso que eu ia te perguntar, e se o pai escorrega, ou a mãe escorrega no banheiro com a criança, né? É, tem esse risco. Nós temos que ter o cuidado da segurança pro adulto, no caso, não cair, né? E no caso do bebê. Ah, mas eu tenho medo de derrubar o meu bebê. E se ele escorregar? Gente, o que deixa liso não é a água. É o sabão. O que deixa liso é o sabão, exatamente. Então, se não tem sabão, não vai ficar liso. A água não vai deixar escorregar. Ah, mas aí como é que eu vou dar banho, então? Aí você vai dar banho por partes. O que que é isso? Você segura de um lado, esfrega do outro, tira o sabão, esfrega do outro e tira o sabão. Exatamente. Com bastante cuidado. Ter sempre uma outra pessoa ajudando é super importante. Lembrando que o bebê, quanto muito novinho, ele ainda não tem o equilíbrio da cabeça. Então, precisa apoiar bem certinho pra cabeça não ficar sabando pra um lado e pro outro. Nunca jogar água direto no ouvido. A água vai cair em torno e principalmente nas costinhas. Além de ser um momento maravilhoso, eu sou muito fã do banho no chuveiro. Eu falo que, comparado com o vínculo que a mãe faz com o bebê quando amamenta, o banho no chuveiro é a mesma coisa pro pai. Ai, que bacana. Exatamente. Exatamente. Então, o vínculo que a mãe cria com o bebê dando mamar, o peito, o pai cria no chuveiro com o filho. Eu acho muito lindo. E no dia a dia funciona super bem. Acalma o bebê, melhora o vínculo, melhora o laço familiar. É muito bacana. Ajuda com as cólicas. Ajuda muito com as cólicas. É maravilhoso. Só tem prós. Eu não vejo contra nenhum. Aí, ela vai falando e eu vou imaginando tudo isso. Gente, que delícia. Meu Deus. Mas tomem cuidado embaixo do chuveiro pra não escorregar. Segurança sempre em primeiro lugar. Pro bebê e pra quem tá junto. Esse ser tão lindo, maravilhoso, né? Que é um abenço. Esse estoquinho de gente. E sabendo que tem gente matando criança. Ai. Eu fico muito agoniada com isso. Muito, muito. Deu banho. Daí. Passa-se cremes. Passa olhinho. Ou não passa nada. Aquele talquinho embaixo do bracinho. Não. Talquinho nós não usamos mais. Mas o talco, geralmente, ele é mais irritativo do que outra coisa. Pode provocar assadura. Pode provocar assadura. Pode causar dermatite. Então, hoje em dia, a gente não aconselha mais o uso de talco. Certo? Via de regra. Quanto menos coisa, melhor. Se é um bebê que tem uma pele saudável. Que não tem nada de diferente. Alguma alergia. Alguma dermatite. Algum descamamento. Enfim. Se é um bebê que não precisa passar nada. Quanto menos, melhor. O que eu oriento? Seca bem levinho. Certo? Na região da fralda. Seca bem. Sempre. Nunca esfregando. Então, você não esfrega a pele de um bebê. É sempre de contato que você seca. Passa a pomada de barreira. Certo? Que é a pomada que protege contra assadura. Qual a pomadinha que você indica? Pode falar o nome. No dia a dia? Então, a gente tem um problema muito grande no dia a dia com essas benditas dessas pomadas. Sério? Sério. Vem muitas mães pra mim usando as pomadas com nistatina. Que é uma pomada que nós usamos quando tem alguma assadura infectada com fungo. Essa pomada com nistatina, pessoal, é pra tratamento de assadura. Não é pra prevenção. Não é a preventiva. Não é a preventiva. Então, via de regra, pra prevenir assadura, nós temos que usar pomadas de barreira. Que sejam as pomadas mais sem cheiro, sem cor. Quanto mais neutro, melhor. Eu tenho duas que eu gosto muito, tá? Que é a Bepantol e a Hipogloss Tradicional. Eu gosto das duas. Exatamente. A Hipogloss Tradicional, e ela é do meu tempo, que a minha mãe usava em mim. É antiga, então. É antiga, exatamente. A Hipogloss Tradicional, eu acho que cumpre muito bem o que ela tem que fazer. Além de ter um preço super acessível. Eu, pra falar a verdade, eu gosto de usar Hipogloss de amêndoa no rosto. Eu uso também a outra. A Bepantol. É, também dermatológica, que é muito boa. E essas eu sempre tenho na minha casa, viu? Sempre. Eu uso com outros olhinhos, tudo. É muito bom passar pra dormir. Exatamente. Então, pra criança, são duas que eu gosto bastante. Elas têm um preço diferente, né? Uma da outra. Mas, via de regra, a Hipogloss Tradicional, ela cumpre bem o que ela promete. Vamos continuar, então, falando aí dos cuidados dos bebês que as mamães devem ter no inverno, né? Com eles. Não só as mamães, porque tem muitos pais também que cuidam das crianças, né? Então, a gente já deu banho nos bebês, a gente já tirou ele do banho, a gente já passou... Trocamos a fralda. Já trocamos a fralda e tudo mais. Agora, de que forma que você deve vestir o seu bebê nos dias frios? Dizem que criança não sente frio. E daí, doutora? Gente, criança sente frio sim, sente mais frio que nós. Eu sempre falo assim, se você tá com muito frio, o seu bebê tá com muito, muito frio. Então, ele tá sempre um acima do que você tá sentindo. Se você tá vestindo uma roupa fina, você tem que colocar uma roupa no seu bebê um pouquinho mais grossa que a sua. Então, é sempre um pouquinho mais. E nós temos os sinais indiretos que nos falam se um bebê tá com frio ou não. Por exemplo, um bebê que tá com o pescoço suado, os pezinhos suados, esse bebê está com calor. Então, alguma coisa deve ser feita. Quando eu tenho um bebê, geralmente, que tá com a pontinha do nariz gelada, as orelhas geladas, as mãos mais geladas, esse bebê pode tá com frio, certo? Então, a gente tem que tá sempre... Mais importante, você tem, claro, que saber como vestir, mas você tem que tá sempre observando, sempre acompanhando, sempre monitorizando essa criança. E nos dias frios, essa dúvida, ela é muito comum. Por quê? Porque o bebê, ele normalmente ainda não fala. Então, os pais têm que tá bem orientado quanto a esses sinais que me mostram se o bebê tá confortável ou não. Por quê? Porque tanto a falta... Então, pouca roupa é ruim, mas muita roupa também é ruim, certo? E é uma causa... Eu já atendi algumas vezes crianças que fazem bebês, no caso, porque as crianças maiores conseguem se expor suas vontades. Exatamente. Algum caso de crianças bebezinhos que chegam com febre, não é febre, por aumento de temperatura, por excesso de roupa. Nossa, gente. Então, não é culpa dos pais, só que faltou orientação. Então, acho que mais importante... E o medo dos pais que a criança esteja passando frio. E o medo de que a criança esteja com frio, exatamente. Então, como que eu costumo orientar em relação ao frio com os bebês? Vista seus filhos em camadas. Camadas como se fosse uma cebola. Certo. É assim. Vou explicar, pessoal. Como que funciona. Então, você vai vestir uma roupa leve no seu bebê. Por cima, você vai colocar um macacão. E por cima de tudo, aquele macacão mais grosso. Supondo que esteja um dia muito frio. E pra que isso? Pra ficar mais fácil de você tirar. Conforme vai esquentando, você vai tirando. Você vai tirando e você consegue ir dosando isso. Que é o efeito cebola. Que é vestir o bebê em cebola. Por quê? Quando você for tirar a roupa do bebê, você vai tirando camada por camada. Isso funciona muito bem, tanto para os bebês quanto para as crianças maiores. E é muito bem visto, é tranquilo, é fácil de fazer. As dicas são excelentes. Mas nunca esqueço também, é do pezinho quente. Exatamente. E tá sempre monitorizando, olhando, vendo. Veja como é que tá o narizinho, a orelhinha, as mãozinhas. Evitar usar roupas que não sejam de algodão. Os outros tecidos, principalmente para os bebês, são extremamente irritativos. Da coceira. Exatamente. E o algodão, além de não ser irritativo, ele é quentinho. Então, geralmente aqueles macacãozinhos de... De pelinho? Como é que é o nome daquele macacãozinho de pelinho? Bem fofinho. Os teus de pelúcia. É tipo uma pelúcia. Exatamente. Aqueles lá devem ser a última casca da cebola. Eles são muito bons, muito bem tolerados pelos bebês. E se for preciso, você abre todo e tira com mais facilidade. Esses tem os de lãs também, né? Exatamente. De lã ainda menos. Mais o de algodão e o de pelúcia. São os melhores para as crianças, que eles são... Eles não irritam a pele do bebê. Sim, porque os pais têm muito medo que as crianças passem frio e que fique muito quente também. Exatamente. E a criança, quando está brincando, que tem uma roupinha, um casaquinho que fica incomodando, que fica caindo para cá e para lá, o que ele quer? Ele quer que tire aquilo, porque aquilo está incomodando. Então, procure colocar roupinhas confortáveis. Confortáveis, um pouquinho maiores. Não colocarem igual de canoa, sabe? Que daí fica um ombrinho de fora, coitadinho das crianças. Exatamente. Isso aí é horrível para brincar. Um pouquinho maior. Lembrar, pessoal, que o bebê, ele tem uma fralda. Então, a calça, o bacacão, nunca vai ser do tamanho do bebê. Tem que ser um pouquinho maior, né? É. Eu tenho o bebê... É claro que tem bebê de todo tamanho. Tem o bebê maior, mais gordinho, mais magrinho. Mas, via de regra, sempre um pouquinho mais frouxo. Outra coisa muito comum, uma dúvida extremamente comum, Tamires, é em relação às mãos, ao uso de luvas, certo? Bem lembrado. Nós sabemos que as luvas, elas não ajudam no desenvolvimento da criança. A gente sabe que um bebê reconhece o mundo pelo tato. Então, tudo um bebê pega. Uma criança pequena, tudo pega. Tudo ele pega e coloca na boca. Exatamente. Por quê? A percepção do ambiente, a criança se desenvolve conhecendo o mundo pelo tato, certo? Então, o uso da luva no frio, ele não vai servir para impedir esse desenvolvimento. Mas é óbvio, se você vai sair, vai atravessar algum lugar muito frio, à noite a criança vai dormir, por vezes a criança fica com a mão para fora, pode usar a luvinha sim. Mas está junto com você, está no carrinho. Durante o dia. Durante o dia, está no bebê conforto, está usando as mãos dentro de um ambiente fechado, no quarto, na sala, não tem necessidade, certo? Eu também não gosto das luvas. Principalmente, eu trabalhava em uma maternidade que eu chegava e tirava as luvas de todos os bebezinhos. Porque os bebezinhos ficam lá... Eu deixava todos eles de mãozinha de fora. Tudo de mãozinha de fora. Porque realmente, eles usam as mãos, o tato, como percepção do mundo. Sim, porque você pode observar que até uma idade do bebê é que ele coloca a mãozinha, ele mexe, ele brinca com as mãozinhas, né? E eu acho isso lindo, maravilhoso. Ele está se descobrindo. Com certeza. Eu não sei como é que é o nome, porque também já passou tantos anos que pendura as coisinhas no carrinho, que esse bebilô, aquelas coisinhas... Com os móveis. Isso, aquele lá, isso. É, que coloca lá, enche aquele lá. E a criança de luvinha. A criança quer tocar, ela quer sentir. Exatamente, exatamente. Eu acho barato porque eles ficam... Eu tirava todas as luvinhas. Eles ficam, né? Bem louquinhos assim pra querer pegar, pra mexer e se esticam. Porém, é um artigo super importante que deve ser usado quando for necessário. Mas tá o ambiente fechado, as situações que eu falei, não tem porquê usar a luva. Pode tirar, certo? E pra crianças maiores, os acessórios são super importantes. Então, a criança maior que vai sair, que vai dar uma volta lá fora... Bem que também ela já vai saber falar se gosta ou não gosta. Se quer ou não quer. Exato. Então, para crianças maiores, luva, cachecolzinho, toquinha... Toquinha. É extremamente importante. Lembrando que todas essas roupas, quando forem usadas, tem que ser lavadas, colocadas no sol. Tanto as roupas, quanto as cobertas, as mantas, os edredons. Por quê? Faz calor, a gente guarda tudo. Quando vai usar no frio, tira tudo. Então, tem que passar água, tem que colocar no sol. Pra gente lembrar de evitar os ácaros que ficam guardados, as alergias que podem acontecer, irritações na pele, enfim. A criança pode desencadear um tipo de alergia que é perigoso depois. E às vezes, pra você dar jeito nisso, demora, né? Então, cuide com as roupas, tanto das crianças e também aquelas roupas de cama... Que ficam guardadas. Até colchãozinho, tudo. É bom sempre pôr no sol. Sol é um remédio e tanto, gente. Exatamente. É um espetáculo. Cuidar da casa. Nós temos a tendência de, nos momentos mais frios do ano... Fechar tudo. Fechar tudo, ficar todo mundo trancado. Então, nos momentos mais quentes do dia, abrir a janela, abrir a cortina... Sol entrar, o ventinho... Deixa ventilar. Bate os tapetes lá fora, sabe? Pra gente evitar mesmo que esse ambiente sempre fechado, acumule qualquer outro tipo de coisa que possa ser prejudicial pros bebês e pras crianças maiores também. Pra todos, né? Pros adultos também. Exatamente. Nós vamos falar de uma situação, pra gente encerrar, dos nossos bebês. É a respeito de fraldas. Até eu estava comentando com a doutora Ellen, antes da gente começar, que tem crianças que acordam de manhã, já fez o xixi, já fez o seu cocôzinho e daí colocam fraldas. Isso, sete e meia, oito horas da manhã. Só vão trocar a fralda ao meio-dia. E daí? Pois é. Daí começam as assaduras. Uma das primeiras orientações que nós damos pra evitar as assaduras de fraldas é trocar elas com frequência. Com mais frequência. Exatamente. Então, pense comigo. É um ambiente que é fechadinho, que fica quente, que por vezes quando tem cocô ou xixi fica úmido. Nossa, e muito ácido, né? E aquele material irritativo fica em contato com a pele diretamente. E além de ficar em contato, ele fica friccionando. Porque conforme a criança se mexe, a fraldinha vai friccionando na pele do bebê. Uma pele que é extremamente sensível. Então, e no frio, o que acontece? A mãe veste as roupas no bebê, coloca a fralda e o bebê fica ali todo fechadinho. Então, a percepção da fralda, ela demora mais. Porque até você olhar que tá cheia, não é tão fácil quanto se tivesse só um borezinho ali. Então, o que que eu oriento? Sempre tá observando a fralda. Se a fralda tá suja, se tem xixi, se tem cocô, troque, tá? No calor, é mais fácil evitar o uso de lenços que no frio. No entanto, mesmo assim, se ainda tiver em casa e tiver a possibilidade, lave, tá? Não usar o lenço umedecido. Não usar o lenço umedecido. Ferve um pouquinho de água, pega a aguinha morna do chuveiro, pega um pouco de algodão, limpa de contato, tá? É um local muito delicado. Mantém sempre bem sequinho. Sempre bem sequinho e troca as frequentes de fralda. Se não consegue ficar observando toda vez que a fralda encha, coloca, faça, eu sempre falo assim pros pais. Então, olhe a fralda sempre antes da mamada do bebê. Então, toda vez que for mamar, veja a fralda e troque, veja e troque. Tem xixi, tem cocô? Tem que trocar pra evitar a assadura. Porque, acreditem, é muito mais fácil evitar uma assadura do que tratar quando a assadura tá bem avançada. É, tem bolhas, tudo, gente. Ah, é horrível. Eu já presenciei tantas situações. Tem uma outra situação também, que falando de fralda, de cocôzinho, do xixi do bebê, é também ele ali com seus nove, dez meses, começar por ele no piniquinho também, né? Gente, eu acho bárbaro isso. Muito cedo. Porém, pra gente começar o desfraude, nós temos uma regra que é em torno dos dois anos. Só que isso... Mas você não acha que é muito tarde, doutora? Não. Isso não é uma regra universal, certo? Por exemplo, nós temos um tempo máximo estipulado, onde foi visto a parte neurológica, a parte comportamental, que é mais ou menos com dois anos de vida, pra ter um desfraude. Mais importante que se preocupar com a idade da criança, é se preocupar com os sinais de prontidão que a criança me dá. Então, quais são alguns dos sinais... Ele que sinaliza, então é a criança que vai me falar. Então, a criança vai me falar, olha, mamãe, tô pronto, tô pronto, vamos começar, certo? E um dos sinais de prontidão é, a criança tem que, pelo menos, saber expressar quando tá fazendo cocô ou xixi, seja por palavras ou por algum gesto, tá? Então, normalmente, você tem... Quando você tem um bebê, o bebê, ele simplesmente tá ali e faz cocô. Ele não sinaliza pra você, ele faz o cocôzinho. Já uma criança maior, geralmente, as primeiras coisas que elas começam a fazer é ir pro cantinho fazer cocô. Isso é. Não é? Então, de alguma forma, ele já te sinaliza... Então, ele já te sinaliza que tá acontecendo alguma coisa. Isso é muito particular de cada criança, de cada desenvolvimento. Mas, via de regra, por volta de dois anos, porém, mais importante que comparar a idade, é ver os sinais que a criança tá me dando. É por isso que o desfraude não deve ser comparado. Ah, porque o filho da fulana parou de usar a fralda. Isso. Isso é muito relativo, pessoal. Isso é muito relativo. Cada criança é única. Cada comportamento é um. Cada rotina de dentro de uma casa. A criança vem... A criança não é só um cérebro e um corpo. A criança tem costumes, tem exemplos de adultos que estão juntos. Então, tem uma cultura por trás envolvida. Então, mais importante que se prender à idade, é se prender aos sinais que a criança tá me dando. É isso aí. Olha quantas dicas boas. Doutora, vou te deixar bem à vontade. Agora, vou te deixar aquele recadinho pro pessoal de casa que acompanhou o nosso bate-papo no dia de hoje. Hoje, o nosso bate-papo foi sobre os cuidados com os bebês no inverno, nos dias mais frios, né? Porque muitas pessoas pensam de uma situação, mas não é assim. Então, crianças sentem frio, sim. Muitas mães... Eu fazia isso. O banho já dava o mamazinho pra o corpo ficar quentinho, né? Porque ele vai sugando, ele cansa. Então, é uma forma que ele tem também de se aquecer. Então, são dicas, assim, bem importantes pra todos vocês. Então, tá. Só pra gente finalizar, vou dar algumas dicas a mais sobre o que a gente fazer com nossos bebês nos dias mais frios. Ficar atento às roupas, certo? Ficar atento ao local onde o bebê tá. Então, sempre se preocupar com ser um local limpo, arejado, certo? Mas livre de correntes de vento, principalmente nos momentos que tá mais vento e tá mais frio, tá? Se atentar à vacina. As vacinas são maravilhosas e elas têm que ser feitas no momento certo. Tá disponível aí no SUS pra todo mundo. E no frio, os vírus estão a todo vapor, tá? E os vírus, no geral, são os inimigos número um das crianças. Então, mantenha a carteirinha de vacinação em dia, certo? Intensifique a higiene nasal dos seus bebês. Então, sabe aquele sorinho inocente que o pediatra prescreve pra tá sempre umidificando as narinas? Use e abuse, tá? Quem quiser fazer lavagem com a própria seringa, faz lavagem com a própria seringa. Lá no meu Instagram tem um vídeo explicando como que faz a lavagem nasal com a seringa. Façam. Não tem contraindicação. Não é um medicamento. É lavagem nasal. Só fazer com cuidado. Só fazer com cuidado. Com as medidas certas. Peça orientação pro seu médico de confiança. Ele vai te orientar. E a lavagem nasal resolve muito e previne muitas complicações. Certo? Um beijo mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, Tamires. É muito bom vir aqui falar com você e falar sobre crianças. Também amo. Adoro. Gosto muito. Logo, a doutora volta no programa com mais um assunto a respeito das crianças. Sempre. Mas se vocês gostariam de fazer perguntas a respeito da sua criança, do seu bebê, mande pra gente. Todos os nossos contatos estão aí e vai ser um prazer. A matéria da doutora vai pro YouTube, lá pro nosso canal. E vocês podem deixar recadinhos lá que a gente fica sempre de olho e ela vem e responde. Ela pode responder lá no YouTube pra vocês e lá vem no programa também. Ela pode estar respondendo porque assim serve para todos. Que Jesus abençoe grandemente, doutora. Amém a todos nós. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Imagina, obrigada eu. Sempre a dívida de grande importância. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque nós temos culinária.